Olá, está começando o Univásio Debate. Quando a gente fala em cangasco, é quase impossível não lembrar de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e da esposa dele, Maria Bonita. Para algumas pessoas, os cangaceiros são considerados guerreiros que lutaram contra desigualdades sociais, usando as únicas armas disponíveis em uma época de muita pobreza e injustiça. Para outros, eles eram criminosos que usavam violência como forma de impor a força e obter vantagem para quem fazia parte do grupo. Aí vem uma pergunta, podemos considerá-los bandidos ou heróis? Quem está conosco hoje é o professor de matemática da Univásio, Haroldo Leão, que já publicou 145 livros. Ele também é estudioso do tema cangaço. Quem também está com a gente é a escritora e historiadora Ana Lúcia Granja Souza, formada pela UPE. Ela faz parte da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangasso e também do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Muito obrigado pela presença de vocês no Univásio Debate. E eu queria já começar respondendo essa pergunta. Podemos tratar o cangaço como heróis, bandidos? Como é que a gente pode lidar com essa questão para começar a nossa discussão? Tema perigosíssimo. Eu acredito que a história está pronta para desvendar esse mistério, essa memória. É muito complicado você colocar uma coisa do outro. Com certeza, porque veja bem, veja bem, em todos é preciso que a gente analise a história, a vida de todos os cangaceiros. Então, quando a gente tem um viés, no caso específico de Lampião, a gente nota, já que no início, a briga entre famílias, aquilo é decisivo para que ele entre no cangaço. Então, alguns pesquisadores já encontraram temas, antes deles entrarem para o cangaço, para o bando de Sr. Pereira, eles já eram cangaceiros. Ora, então a gente precisa provar isso, é preciso provar. Ok, mas a morte do pai de Lampião, do Zé Ferreira, foi sim um caso decisivo para que ele procurasse o bando de Sr. Pereira. Sim, também foi. Então, assim, se de fato acontecem determinados temas, ou você enxerga, no caso específico, o camarada é um vilão ou um herói, porque esse tema emblemático do heroísmo, a literatura de Cordel, tu bem sabes, ela propagou isso de uma forma magnífica. Mas não foram todos os cordelistas que trataram a Lampião ou a cangaceiros desta forma como heróis. Houveram determinados cordelistas que analisaram aquele tema naquele instante e não consideraram cangaceiros heróis. Muitos até, há determinados cordelistas que consideraram a polícia, as volantes, como heróis. A gente precisa entender melhor esse foco. Porque mesmo, mesmo, olha João, que coisa interessante, mesmo a polícia naquele tempo, no caso as volantes, eram consideradas piores, muitas vezes, do que cangaceiros, para a população. Concorda também que seria um erro a gente tentar analisar por dois ângulos, como muitas vezes é colocado, a um grupo de pessoas que defendem o herói e o bandido. Como é que você analisa também essa situação? É, sim, claro. Além de ser, como ele falou, perigosíssimo o termo, ele foi, Virgulino Ferreira, Lampião, ele foi um personagem histórico, fez parte da história do Brasil, e em toda a sua trajetória de vida, ele teve variados comportamentos. Tanto é que também depoimentos orais, depoimento dos próprios cangaceiros, de pessoas que conviveram em sua época, diziam que ele era um pai, ele era uma pessoa justa, ajudava muito, ajudava bastante a gente. Outros que também sofreram muito, porque Lampião, nessa sua trajetória de vida, como falei, ele foi uma pessoa que praticou muitas maldades, praticou realmente muita violência, não vamos negar, em sua trajetória, mas também há depoimentos que dizem que ele foi uma pessoa justa, uma pessoa boa, e realmente essa questão de herói e bandido é muito complexo para se dizer exatamente uma resposta. Ele foi herói, ele foi um bandido. Mas, sim, que ele praticou muitos atos de violência, sim, e também em seu comportamento também, ele, na história, vê que ele é uma pessoa justa, tanto é que em determinados momentos, ele, em suas histórias, em seus fatos que aconteceram com ele, ele, quando, em todo o seu bando, né, que ele andava com muitos cangaceiros e cangaceiros, eles andavam um bando numeroso. Então, o bando precisava se alimentar, precisava ter comida, e quando ele parava numa casa, né, ele pagava o que consumia, ele pagava muito bem, pagava até o dobro por aquilo que ele pagava, que ele consumia. Então, ele, nessa sua trajetória, ele foi, muitos, ele era um pai, ele não deixava a gente passar fome, então, nesse ato, ele já demonstrava ser uma pessoa do bem, uma pessoa que honrava seu compromisso, né, de comprar e pagar, mas, na realidade, eu penso que ele realmente foi um bandido, né, mas a história realmente é complexa, para se dizer, uma resposta, né, dessa complexidade, dessa magnitude. A gente vai entrar mais a fundo nos temas, eu queria aproveitar para vocês apresentarem os livros, né, a gente sabe que o professor tem um trabalho maravilhoso aí com o livro, apresenta para a gente aí como é que você estuda. Isso, então, aqui são 700 páginas, o livro foi publicado aqui no Univassi, eu fiz o lançamento aqui no Univassi, lá em Juazeiro, lá, Lampião Estudo de Buscas e Essências, 2013, esse livro, então, eu fiz um périplo no sertão, isso que eu estava evidenciando aqui, da importância dos nossos depoentes, nós temos, até hoje, agora, 2016, se a gente se debruçar sobre isso, a gente ainda vai encontrar, em cada cidade, em cada povoado, cada estado, principalmente, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, a gente encontra depoentes inúmeros de cada passagem de Lampião. Então, o que foi que eu fiz? Eu consegui, então, entrevistar 202 pessoas que eu achei, assim, importantíssimas para a gente decifrar inúmeros fenômenos do cangaço, de passagem de Lampião, ou não, ou de outros cangaceiros. Depois, eu fiz também um estudo interessantíssimo, que é de jornais da época, fui até os arquivos públicos, os arquivos públicos, principalmente, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, porque nesses arquivos você ainda encontra, o pesquisador ainda encontra inúmeros jornais de época, principalmente de 20 e 30. Eu mesmo descobri, viu, Ana, um importante jornal, o Diário de Pernambuco, de 1922, descrevendo a passagem de Lampião por Água Branca. É o seu primeiro grande assalto, a casa da baronesa de Água Branca. Então, esse assalto é que vai... Muitos dos historiadores, muitos dos pesquisadores que analisam, que estudam o fenômeno Lampião, colocam como o primeiro grande assalto de Lampião. O primeiro grande assalto. Então, assim, e de fato, quando a gente vai estudar e vai pesquisar, a gente vê que até aquele momento, até aquele momento, ano de... Junho de 1922 é, então, o maior assalto que um cangaceiro realiza. Então, Lampião era um cangaceiro jovem, tá certo? E essa repercussão, já com o nome Lampião, eu fui encontrar no Jornal de Pernambuco, já esse Jornal de Pernambuco, já fazendo uma cópia do Jornal de Alagoas, e já colocando uma matéria, já que muita gente já lembra, que era um jornal de uma capital, né? Então, assim, ele já vai ter uma repercussão muito grande nesse assalto à baronesa. Mas, repara, no ano de 1922, ele também invade Belmonte e vai acontecer a morte de Luiz Gonzaga, certo? Inimigo de Ioiu Maroto. Então, assim, esse incidente também de Gonzaga é no ano de 1922, e eu também encontrei muita coisa, inclusive um telegrama da própria viúva, publicado no Diário de Pernambuco. Então, veja aí como é que a gente tem, pelo menos como eu pensei meu livro. Então, temos inúmeros depoentes, temos uma bibliografia do cangaço hoje, consolidada, ela podia ser maior, mas ela é interessante. Na frente a gente vai falar um pouco mais sobre essa relação dos latifúndios com o cangaço. Vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o livro também, fala um pouquinho sobre essa abordagem, como é que foi o seu trabalho. Sim, esse livro, no caso, já está o meu segundo trabalho lançado, de uma série de livros que foram lançados nessa nova fase de estudos do cangaço, que é o cangaço no jurídico. Então, em minha pesquisa de campo, eu adquiri algumas documentações, processos jurídicos sobre Lampião e seus asseclas, seus adeptos. Então, eu pensei e achei melhor, por que não lançar? Eu e o meu colega de trabalho, que é o pesquisador Paulo Gastão, um pesquisador de Mossoró, Rio Grande do Norte. Então, por que não lançar esse trabalho? Porque não é todo mundo que tem acesso a documentações antigas, a processos jurídicos sobre Lampião, que é um tema, o cangaço é um tema bastante rico, bastante expressivo, e é um tema que tem que ser estudado a cada dia, a todos os momentos, porque é um tema que não é um tema estático, é um tema que é um assunto, que faz parte da história do Brasil, que está sempre em movimento, como o próprio movimento já é. Então, pensamos em lançar esse trabalho, esse aqui é o segundo, que o meu pioneiro foi O Sítio dos Nunes, Vive uma Saga Cangaceira, que é um trabalho, que é um distrito de flores, que lá aconteceu vários episódios do Lampião e lançamos. Esse aí já foi esgotado, então eu estou mostrando aqui o meu segundo trabalho, de uma série de outros pesquisadores que lançou, mas esses dois, o primeiro que foi o meu, e esse está sendo o segundo pioneiro no Brasil em questão de documentação, uma análise documental sobre processos jurídicos que envolve Lampião, Virgulinho de Ferreira da Silva e outros cangaceiros. Professor, antes, como a gente estava comentando, o programa é bem complexo, o tema de cangaço, mas aí o historiador, o pesquisador, ele tem muitos mecanismos para fazer esse levantamento. Um deles é a memória oral, como é que é a importância disso dentro do trabalho? Meu Deus, quer dizer, eu já tinha posto isso assim, não foi para você, mas a questão é a seguinte, para cada, um exemplo, um exemplo, a invasão de Lampião a Souza, então, na Paraíba, você ainda encontra inúmeros depoentes naquela região, toda uma memória oral que você pode filtrar. Então, assim, olha, todos os anos, então, nesse meu livro, eu faço todos os anos, a partir de 22, a partir do momento em que o Diário de Pernambuco publica essa reportagem com o Lampião do assalto à casa da baronesa de Água Branca, nós temos, se você for, eu fui à Água Branca, eu ainda encontrei depoentes que ainda argumentavam, Ana, sobre esse incidente, meu Deus do céu, lá, o incidente de 22, então, até a morte de Lampião, até em 38, você ainda encontra inúmeros depoentes. Então, a questão principal, João, é a gente fazer o filtro certo, é ter o feeling, é ter, você ter, precisa estudar, ler os livros, comparar os textos, entender que aquele depoente, ele tem sim uma importância fundamental. Então, assim, só a título de exemplo, por exemplo, Lampião, em 29, esteve percorrendo, ele fez um périco, fazia vários ralis, mas, a partir de 29, começam esses ralis dentro do estado da Bahia. Então, por exemplo, Lampião chegou até, aí, até Morro do Chapéu, impressionante, mas, eu soube que em Morro do Chapéu, há um jornal, antiquíssimo, em Morro do Chapéu, um dos mais antigos da Bahia, eu digo, poxa, então, se o jornal é tão antigo assim, ele vai descrever essa passagem, 29, de Lampião, em Morro do Chapéu. Ora, quando eu chego em Morro do Chapéu, eu encontro 4 ou 5 depoentes antigos, que viveram aquela época, eram crianças em 1929, quer dizer, claro, não são depoentes jovens, já são depoentes bem mais velhos, mas, por incrível que pareça, um detalhe interessante, principalmente com o pessoal, porque eu consegui, octogenários, consegui nonagenários, e centenários também, por incrível que pareça, eu ainda consegui uns 3 ou 4 depoentes, com mais de 100 anos, até em Petrolina mesmo, aqui eu consegui um camarada aí, com 102 anos de idade. Isso, então assim, quer dizer, já passou, quer dizer, a maioria desses, desses meus depoentes, de 90 e tantos anos, 100 anos, já morreram, mas veja, naquele momento, o material, o acervo, o que eu consegui, a maioria deles com grande memória, ainda comentando os fatos, com bastante lucidez. Nós vamos fazer uma pausa agora, para ouvir as pessoas nas ruas, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. Como foi o percurso do cangaço no sertão? Como foi o papel da mulher no cangaço? Isso, assim, durante todo o cangaço de Lampião, mais de 50 cangaceiras passaram, pelo cangaço, e assim, muitas adentraram por diversas formas, assim, a que mais se destacou, claro, a Maria Bonita, a Maria Gomes de Oliveira, ela foi a pioneira, que foi a companheira de Lampião, isso no finalzinho do ano de 1929, para o início dos anos 30. Em 1930, ela foi a primeira mulher a entrar no cangaço, a segunda foi a mariquinha, que foi a cunhada dela, que é a companheira de Labareda, e daí em diante foi entrando, foi entrando, porque muitos cangaceiros já tinham, suas mulheres foram, fora do cangaço, namoradas, foram adentrando, já que o líder tinha a sua companheira, porque não tem a nossa também dentro do cangaço. E aí foram entrando devagarzinho, muitos foram de diversas, assim, teve uma, por exemplo, que entrou para o cangaço, porque queria usar a ruge, que foi a cangaceira Adília, de Canário, do cangaceiro Canário, ela queria porque queria se pintar, ficar toda pintadinha, ficar bonita, porque na sociedade em que vivia na época, pastoril, naquela época dos anos 20, nos anos 30, elas não usavam, elas não se pintavam, eram diferentes da sociedade vigente, que os pais não deixavam. As mulheres na sociedade vigente, usavam vestidos, saias abaixo do tornozelo, enquanto a mulher no cangaço, ela usava até o joelho. Então, ali ela tinha, gozava de uma liberdade, ela poderia se pintar, poderia se maquiar, poderia usar joias e joias, se vestir daquela forma, usar isso, usar aquilo, chapéu assim, então ela tinha esse status, essa liberdade, que não oferecia fora do cangaço. Então, Dadá, ela entrou para o cangaço, porque ela foi estuprada, de uma forma violenta, mas depois dessa, ela teve a princípio, muito ódio, mas passou a ter amor, apaixonada pelo seu companheiro, que ela realmente se destacou, entre as demais, foi a única que usou armas, todas usavam, mas é por questão mais de estética, para se proteger, se houvesse alguma coisa, mas ela realmente pegava em armas. Porque ela teve uma época, no final do cangaço, já nos anos 39, 40, ela teve que realmente lutar muito mais, por conta que o companheiro já estava com os braços inutilizados, que ele foi morto pelo José Rufino, o tendente José Rufino, e ela teve que sair à frente do cangaço. Ela acredita que ela foi a mulher, como mulher, ela foi a que acabou com o cangaço, foi com ela, porque ela tomou a frente do companheiro, brigou, lutou até o fim, ela levou bala nos pés, no pé, que ficou o pé empendurado, aquela coisa horrorosa, mas ela foi tratada, mais na frente ela teve que amputar a perna, mas ela foi uma mulher guerreira, sempre foi uma mulher guerreira, e ela foi a única cangaceira de todas as que entraram, que foi pernambucana. Esse espérito dos cangaceiros, isso é uma coisa interessantíssima, porque você vai, repara, senhor Pereira, depois, ok, Curisco está morto, é ali, tá bom, Lampião 38, Curisco, pós Lampião, morto também, o cangaço extinto, tá, então, senhor Pereira volta a Serra Talhada e dá uma entrevista ao grande memorialista, ao Lorena, e numa dessa, nessa entrevista, ele diz, quando eu deixei o bando, só uma pessoa, só uma pessoa tinha condição de assumir a chefia do bando, então, assim, senhor Pereira já tinha filtrado a questão estratégica do Lampião, então, para o camarada ser cangaceiro na Caatinga, para ele sobreviver, João, ele tinha que ser um grande estrategista, não tem como, tá certo, tá certo que ele teria que ser um grande atirador, mas antes um grande estrategista, e depois... E ele já tinha aquela, né, líder, né, aquela líder sanata, mas aí, Ana, você comandar, olha, aqui a invasão, aqui pertinho da gente aqui, de Petrola Vida, aqui em Cabrobó, quer dizer, não está tão perto, mas está dentro da nossa área de semiárido, né, quando o Lampião vem até Cabrobó, 1926, 1926, certo, então, assim, a invasão a Cabrobó é muito interessante, porque a mãe de uma pesquisadora do cangaço, era professora em Cabrobó, fantástico isso, então a mãe, antes de morrer, passou para ela tudo que viu, e ela era professora, então Lampião chegou a Cabrobó com 112 cangaceiros, imagina aí, imagina o périplo, tá certo, de você comandar ou a pé ou a cavalo, no caso da invasão a Mossoró, estava a cavalo, mas porque o périplo era, a distância era muito grande. Lampião, ele é notório, todos sabem que ele percorreu, juntamente com outros adeptos, por sete estados nordestinos, há quem diga que ele possa ter passado Piauí, isso aí também está sendo estudado, inclusive teve até um seminário agora, em outubro, para falar sobre isso, mas está sendo estudado, então é sabido que ele passou por sete estados nordestinos, e eram cangaceiros que tinham uma resistência muito grande, Lampião mesmo tinha um metro e setenta e nove, muitos dizem que um metro e oitenta, por exemplo, é para você ver, um exemplo de um homem resistente, pouca comida, mal se alimentavam, mas eles percorriam muito a pé, cavalo também, mas raramente cavalo, mas eles percorriam bastante a pé, e subiam e desciam serras e ladeiras e riachos, atravessavam estados, limites, mas eles percorriam mais a pé, então cada estado com seus seus volantes, tinham as perseguições, muitas se destacavam como os nazarenos em floresta, em Nazaré do Pico, que é chamado também de carqueja, aqui em floresta, muitas volantes se destacaram, muitos comandantes também percorriam, perseguiam Lampião a ferro e fogo, e ele foi realmente uma pessoa que deu bastante trabalho ao governo, tanto federal como municipal e estadual, os cofres desses governos realmente gastaram muito por causa dele. que fala com relação a essas correntes, que um defende mal, coisa outra, a gente tem muito o papel do cordel, dentro disso aí, ele colocando o Lampião, o próprio Cangaço, dando uma corrente nessa linha, qual a importância do cordel para se entender esse movimento? Ana, olha só, olha, você lendo o Guerreiros do Sol, logo na introdução, Frederico coloca um textaço em todo o livro, mas há uma parte do livro em que ele diz o cordel tem sim grande importância para o pesquisador, eu acho que ali naquele texto de Frederico, ele expõe essa importância e a afirmação disso assim, por um grande pesquisador, é porque para a gente estar atento a essas coisas, porque, olha só, o viés perigoso dos nossos pesquisadores quando vão estudar o cordel é uma generalização, porque o cordelista já considera herói e está resolvido, pronto, acabou, não só Lampião como Antônio Silvino, Jesuíno Brilhante, todos, o bom cangaceiro, o Robin Hood, quer dizer, é uma visão perigosíssima porque há outros cordelistas, mas há muitos, quando a gente pesquisa há outros cordelistas que se dedicam, por exemplo, a um determinado tema, a batalha lá do Serrote Preto, um exemplo, ele vai analisar aquilo com total precisão, não vai favorecer nem a um nem a outro, tem determinados cordéis que explicam muito bem determinados episódios do cangaceiro, não só de Lampião, tá? Tem um detalhe bem interessante também, a literatura do cordel é um tipo de literatura que o povo tem acesso, o povão tem acesso, compra, geralmente a gente sabe que fica lá pendurado em cordinhas, nas feiras e é um assunto realmente muito importante, merece ser discutido, merece ser estudado porque é uma literatura bastante antiga, já entre nós, no meio, no povo sertanejo e merece realmente ser estudado, né? Variados temas, né? Que possa compor. Eu vou seguindo essa viagem que a gente está falando histórica e a gente passa agora para a questão já de quando é que o cangaço ele começa a perder força, ele tem um hábito, quando é que ele começa a perder força e qual o papel de Getúlio nesse processo aí? Porque a gente vem pesquisando o Getúlio foi o que mais foi rigoroso ali, tentar como fosse questão de honra para ele. Dar esse novo cangaço, né? Há quem diga que o cangaço foi extinto já no catete, né? A partir do catete deram o tiro, o primeiro tiro foi no catete. E isso no final dos anos, em 37, né? Com o governo de Getúlio Vargas. Então, a figura de Benjamin Abraão foi importante nesse episódio porque ele foi o único, né? Depois da morte de Padre Cícero, em 34, que ele foi secretário do padre, depois que o padre morreu ele tinha sempre na cabeça aquela, não, eu quero filmar, eu quero filmar o bando de Lampião, eu quero... Sempre pensando no dinheiro, que como sírio, né? O pessoal daquela região sempre é notável isso. Então, Benjamin Abraão, após a morte do padre Cícero, ele se embrenha nessas catinhas aí, nesses estados, Alagoa, Pernambuco, Sergipe, e aí consegue, em 1936 e 37, filmar e fotografar Lampião e o bando de todas as formas. Ele mesmo pediu, capitão, faça assim dessa forma, vamos dizer, vamos fazer que está lutando, que está em refrega. Aí a gente observa, naqueles 14 minutos, né? Que tem em preto e branco, dos cangaceiros que ele filmou, que Lampião, de todas as formas, ele está lá, Lampião rezando, Lampião almoçando, pagando o coiteiro, o coiteiro de costas, e ele pagando o serviço do coiteiro, que é uma figura também importante para a história do cangá, sem sombra de dúvida. Então, Lampião está costurando, está bordando, as cangaceiras também costurando, e mostra as imagens dos cangaceiros de várias formas, do comportamento deles, como se tivesse uma refrega, de ele jogando areia para ver que estava em movimento de luta contra as volantes. Então, essa figura de Benjamin Abraão é importante, que ele fotografou e filmou, e aí guardou para poder passar no cinema, em Pernambuco também, no Diário de Pernambuco, foi mostrada essas imagens, e aí repercutiu também em todo o Brasil, chegou ao catete, Getúlio Vargas viu, as autoridades o viu também, o Departamento de Imprensa e Propaganda, na época que ele fez, formou Getúlio Vargas, então, viu que não estava dando certo. Como é que Getúlio Vargas ia moldar um governo dessa forma com Lampião, como diz, espiando ali da janela, ali da porta. Então, não dava. Então, já começou a partir daí, com essas imagens que Benjamin Abraão fez, de Lampião e o seu bando em movimento, o suposto movimento para a filmagem, e já partiu, né, o Getúlio Vargas fez com que isso acabasse, não podia acontecer uma coisa dessa, esse bandido estava tendo muito gasto aos cofres federais, estaduais e municipais, como eu falei há pouco tempo, então, estava tendo muito gasto, tanto é que, pela pesquisa, diz até, que com Lampião, esse bandido, como eles falavam também, estava tendo mais gasto com Lampião, Virgulino Ferreira, do que com a própria educação e saúde, né, estava se gastando muito mais com banditismo no sertão, no Nordeste, do que a própria saúde, investimentos na saúde e educação que tinha para com o Brasil. Então, ele estava dando muito trabalho ao governo, dos governos estaduais, municipais e federal. Então, a partir daí, já começou a decair, até a decadência. Aí, quando chegou em 1938, sabemos que, Benjamin Abraão, essa figura que eu falei, ele foi morto no mesmo ano que Lampião foi morto, com mais nove, foram onze, então, ele foi morto em maio, em maio de 1938, com 42 facadas, né. Há quem diga que ele morreu por ser uma pessoa, né, ébria, por ser uma pessoa que gostava da vida mundana, de mulheres, há quem diga que morreu doente, mas também, claro, o maior, né, que a gente pode destacar é por ele ter feito isso, né, de mostrar para o Brasil todo, ao mundo até, que chegou também, nos jornais, que ele mostrou Lampião, né, fazendo tudo aquilo, Lampião tomando uísque do melhor, comendo do bom e do melhor, tendo tudo do bom e do melhor, o que que há? Que Brasil é esse? Que bandido é esse? Que tem de tudo do bom no sertão? E a gente, né, fazendo tudo isso, entendo que gastar com educação e saúde, a gente tem que gastar com policiais, com volantes, na época era chamado de volantes, para poder deter esse bandido, né, como eles falavam. Então, em 1938, já foi o ano final, né, que acabou realmente o cangaço de Lampião, mas, na realidade, teve uma continuação em 1940, né, com o Curisco, que ele quis dar continuidade ao grande líder, que era Lampião, mas ele não tinha, né, aquele carisma como Lampião teve, né, que ele tinha aquela tática, né, nem estratégia, né, nem estratégia como líder, aquela liderança no conversar, no traquejar com coronéis, com pessoas maiores da sociedade, né, governadores, ele, Curisco não tinha o que essa liderança, esse comportamento que Lampião oferecia, dava às outras pessoas que ele tinha confiança, né, confiavam nele. Estamos chegando já ao finalzinho do programa, eu queria deixar a consideração final para vocês, vocês abordarem alguma coisa que a gente não falou, e já deixar aí a despedida desse debate. Assim, eu ainda acho que a gente deve concentrar, acho principalmente as pessoas que, porque há o viés do pesquisador, do camarada, que ele está determinado a descobrir, a nortear determinadas pesquisas, se aprofundar em determinado assunto, então, para que se esse camarada, que se ele vier para esse universo, ou que se ele estiver nesse universo, que ele pesquise cada vez melhor, nós temos, os nossos arquivos públicos, João, a gente precisa ter zelo por eles, os nossos jornais de época estão se esfacelando, literalmente, eu nem sei mais, na época que eu estive nos arquivos públicos, então, eu não sei, os jornais do século XIX, a gente precisa ter zelo para esses jornais, e aqui também é um viés interessante, há um jornal de época em Petrolina, ainda mantido, que é o jornal Farol, importantíssimo, que nós nem falamos aqui na entrevista, mas eu abro um pequeno parênteses, porque nesse jornal aqui, Lampião, em 1933, andou aqui, em Centro Cé, aqui na área do Rio São Francisco, ele esteve em Centro Cé, então, é um episódio bastante interessante, e eu fui buscar informações exatamente no jornal Farol de Petrolina, então, esse jornal é importantíssimo, entende? Então, assim, nós temos uma gama de jornais no Brasil, principalmente, do final do século XIX e início do século XX, principalmente até a década de 40, que é um manancial de informações importantíssimas, não só sobre o cangaço, não só sobre o fenômeno do cangaço, a gente vai encontrar lá, sabe, vieses, da história nossa do Brasil, norteamentos, tudo que você puder encontrar de matéria interessante, você vai encontrar nesse jornal, então eles não podem estar se esfacelando. Ele focou também uma parte bem interessante de um estudo para as nossas crianças, quer dizer, que nas escolas, no fundamental, até no nível médio, o tema cangaço não é trabalhado como deveria ser trabalhado, não quero dizer aqui que é o movimento social que tem que ser trabalhado, mas não, ele poderia ser trabalhado da melhor forma possível, mostrar como foi esse movimento importante para o Brasil, que teve vários, teve canudos, claro, que se fala, nos livros didáticos mostram muito sobre o canudos, a campanha de canudos que foram quatro, tal, revolta da vacina, revolta daquilo, reforma daquilo lá, mas no nordeste brasileiro, aconteceu esse, o cangaço, esse tema importante que merece ser focado, merece ser trabalhado por nossos professores e as nossas crianças também, quando eu trabalho como professora também de escola fundamental, médio, então eu trabalho da melhor forma possível o cangaço porque eles não têm conhecimento, até os próprios professores não têm o total conhecimento como deveria ter sobre o assunto, não professora, eu não vou trabalhar esse assunto porque eu desconheço, eu vou trabalhar isso aqui que é mais fácil, mas eu acho isso triste, lamentável, que poderia ter uma formação, uma capacitação para esse professor trabalhar mais os movimentos sociais do Brasil, não só o cangaço, mas todos. Gostaria demais agradecer a presença dos professores aqui com a gente, o debate rendido, a pena que o tempo é pouco, mas a gente é bacana, mas a gente é bacana, pessoas mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Chegamos ao final do programa, obrigado por nos acompanhar, nos vemos no próximo Univásio Debate. e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti